Esta palavra que você vai ouvir agora é uma mensagem da oração da manhã. É sobre o aborto. Assista. Você vai ser tremendamente edificada. Em o nome de Jesus. Não sou eu que estou falando. É o Espírito Santo de Deus. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. Compartilhe com os amigos. Coloque o joinha aí para que o YouTube entenda e possa enviar esta mensagem para mais pessoas. E elas possam ser abençoadas. A palavra se encontra lá em Gênesis, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. O pacto que Deus fez com Noé. Você já fez um pacto com Deus, uma aliança com Deus, através do sangue de Cristo Jesus? Quando nós fazemos uma aliança com Cristo Jesus, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, nós estamos colocando limites na nossa vida. Limites que nós não podemos ultrapassar para não transgredir a lei de Deus. É muito forte isso aí. Eu gosto de falar essa palavra, é muito forte. Porque é para gravar na nossa mente. Deixa eu ler para você. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse, Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e será a vossa obediência e o vosso pavor. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Deus estava falando, estou fazendo uma aliança com você. E tudo o que há no céu, na terra e debaixo da terra, eu entrego em suas mãos. Eu entrego para vocês se alimentarem. Podem fazer uso. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. É muito forte isso aqui. Quando em Levítico, quando se matava um animal e derramava sangue sobre a terra, cobria-se esse sangue com terra. Ah, mas por que cobria com terra? Se você levar para o mundo espiritual, demônios podem vir ali e fazer uso daquele sangue, usufruir daquele sangue. É muito sério isso aí. O próprio Deus falou para Caimó, A terra está clamando o sangue do teu irmão que foi vertido sobre ela. Quando você tira a vida de uma pessoa, você está tirando a vida dela e tirando o direito dela de aceitar a Cristo Senhor como Senhor e Salvador. Tirando a vida dela duas vezes. Agora vem o versículo 5. É sobre o que eu quero falar. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei. Como também da mão do homem e da mão do irmão. De cada um requererei a vida do homem. Você sabia se você matar, não chegar a matar um animal, você tirar uma parte dele e você deixar aquele animal sangrando até a morte, Deus vai requerer de você? Está na lei de Moisés, na Torá. Se você matar um homem, derramar sangue sobre ele, Deus vai requerer de você. Olha, é onde eu quero entrar agora. Quero falar sobre o aborto. No mundo, 55 milhões de abortos são feitos no mundo todos os anos. 55 milhões. A Terra tem quase 8 bilhões de seres humanos. 55 milhões são abortados. Só no Brasil, se não me engano, o ano passado, 89 mil abortos foram efetuados no SUS. 89 mil abortos. Fora os abortos clandestinos. Se você for contar isso aí, pode multiplicar por três. É seríssimo. Pode haver aborto pelo estupro, risco de vida da gestante ou anencefalia do feto. Esses três. E as pessoas hoje, elas buscam um sexo fácil. Conhecem uma pessoa hoje na balada, já vai para a cama, não se guarda e engravida. E acham que o melhor jeito é tirar aquele feto, tirar aquela vida. E todos nós sabemos que quando é gerado o nascituro dentro do ventre, ele já tem uma alma. Ele já tem uma vida. Ele é um ser humano. No mundo espiritual, hachis, mestres em Israel, fala que a alma, porque nós somos tricotômicos, espírito, alma e corpo. Nós somos três em um. Nós temos um espírito, possuímos uma alma e o corpo aonde mora o espírito e a alma. E diz que esses três são do mesmo tamanho. Diz que a alma, quando ela vem para a pessoa, diz que ela já é formada. É muito sério. Tem um livro, a Divina Revelação do Céu, que fala o seguinte, que houve um aborto e vieram anjos com uma caixa de chumbo e pegou aquela alma e colocou dentro da caixa de chumbo e levou adiante de Deus. Aí Deus, conforme a sua multiforme sabedoria, moldou aquela alma até uma criança de 12 anos. E colocou ela em um local aonde estavam outras crianças, outras almas. O interessante é, se você pegar a palavra, você for lá em Davi, quando ele peca com Bate-seba, ele adultera e ele mata o marido dela, ele manda matar Corias. Deus fala que aquele filho que ele ia ter não vai vingar. E diz que o próprio Deus coloca uma enfermidade naquela criança. E diz que Davi, durante sete dias, o número da perfeição, ele ora a Deus, ora e jejua. Aí os servos dele já sabem que a criança faleceu e têm receio de falar para ele. Mas Davi, antecedendo, através dos olhares dos servos, concluiu que o filho estava morto. Levantou, lavou o rosto, lavou as mãos, foi ao templo, voltou e tomou o café. Aí os servos falaram, pô, o senhor jejuou durante sete dias, mas agora já está fazendo tudo normal. Aí ele falou algo. O meu filho não poderá vir a mim, mas eu irei até ele. Lembre-se, Atos capítulo 2 fala que todas as coisas serão restauradas. Aquele que abortou, pela palavra, uma hora vai encontrar com seu filho. Você já imaginou? Eu estou falando em cima da palavra que Davi falou. Ele não poderá vir a mim, mas eu irei até ele. Se nós vamos, nós vamos encontrar os nossos entes queridos. Ah, mas com a igreja vai ser arrebatada, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo Bema, vamos passar pelas bodas do cordeiro, aí Cristo Jesus vai reinar mil anos, e os santos virão com ele e viverão com ele mil anos. Depois o reino vai ser entregue a Deus, e Deus governará o mundo. Muito simples. Aqueles que estão em Cristo Jesus, descerão e reinarão na terra com Cristo Jesus. É a palavra que nos diz. Segundo o IBADE, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, ao qual eu sou formado. A palavra de Deus. Então, no nome do Senhor Jesus, o sangue vai ser requerido de nós, do assassinato, do aborto. Esta é a palavra que eu queria deixar no dia de hoje. Todas as coisas serão restauradas. A palavra diz que a criatura, toda criatura geme, para que até a última palavra seja pregada. e Cristo venha sobre a terra. Quando fala criatura, fala do reino animal e o reino vegetal. Porque os inocentes estão pagando por nós, pecadores, por causa do pecado original. Nós, que éramos luz, se afastamos da luz e nos transformamos em trevas. Mas quando Jesus subiu aos céus e fez o sacrifício vicário por mim e por você, a luz, a gloriosa presença do Espírito Santo se achegou a você. Que Satanás não tem mais poder sobre a morte. Em nome do Senhor Jesus, se você está pensando em fazer um aborto, em tirar uma vida, não faça isso. Não tente, através dos seus erros, efetuar um outro erro. Através do seu pecado, ao qual já foi feito, efetuar um outro pecado, tirando a vida. Em nome do Senhor Jesus, cada um vai se apresentar diante do Eterno e vai ter que dar explicações. Eu vou ter que dar explicações da minha vida. Você vai ter que dar explicação da sua vida. E nós vamos ter que falar a verdade. Porque o livro da vida vai ser aberto. O livro das obras vai ser aberto. E todos vão ouvir. Aquilo que está em oculto vai ser revelado. Então, em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra no dia de hoje. Diga não ao aborto. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, por esta palavra forte, derrama da Tua graça a Tua misericórdia, Senhor. Convença cada um, Pai, do pecado, da justiça e do juízo através do Teu Espírito Santo. Eu só posso promulgar a Tua palavra, falar a Tua palavra, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, porque nós fomos formados dentro dEle. É Ele que tem a última palavra. Davi falou ao Senhor. Senhor, dai-me um coração puro, dai-me um Espírito reto, não aparte de mim, da Tua presença, nem retires de mim Teu Santo Espírito. Davi queria um coração puro, um Espírito reto, que Deus não retirasse Ele da presença, porque Ele estava no pecado, Ele adulterou e matou, e não retirasse o Espírito Santo dEle. Por mais que Davi tivesse adulterado e pecado, o Espírito Santo permanecia nele, convencendo-o, trazendo-o de volta à presença do Eterno, enviando profeta, como enviou Natan, para promulgar e falar do seu pecado. Então, em nome do Senhor Jesus, como profeta do Deus Altíssimo agora, receba esta palavra, seja abençoado através do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque o Senhor é o poder, o reino e a glória. Agora e para todos sempre, todos digam amém e graças a Deus. A graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a gloriosa presença do Espírito Santo, lhe abençoe nesta manhã. Que esta palavra toque profundamente no seu coração. nós não podemos, através de um pecado, efetuar outro pecado mais grave do que nós já fizemos, tirando vidas. Receba esta palavra em nome de Jesus. Bom dia. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe com os amigos.